Está envelhecendo, está envelhecendo a passos rápidos. Enquanto os países da Europa demoraram 100 a 150 anos para ter uma população que foi em torno de 7% de pessoas com 65 anos ou mais, para chegar em torno de 10, 12, 13%, o Brasil levou 30 anos. Então, em 70, nós tínhamos um percentual reduzido de pessoas com 60 anos ou mais, que são idosos considerados no Brasil, para chegarmos hoje a aproximadamente 13% agora. São ciclos de vida que se inauguram, são oportunidades que estão surgindo. Então, as pessoas hoje estão vivendo ciclos, elas passam o ciclo, agora chega o ciclo dela viver depois de aposentado e poder usufruir disso. As ideias de ficar aposentado na frente da televisão, tricotando, essa ideia é que está velha, não quem está ali de frente à televisão. Porque o idoso, ele tem hoje plena capacidade de, hoje, 75% da população idosa é independente e autônoma e tem plena capacidade de usufruir desse seu direito. O que tem que fazer é realmente adaptar os aparelhos públicos e também os serviços para que realmente mude o paradigma, porque o mais importante para o idoso, já que ele ganhou a expectativa de vida, é manter-se independente e autônomo. Além da condição de chegarem aos 60 anos em condições melhores de saúde, basta usarmos um pequeno aspecto de comparação disso, por exemplo. A população que envelhecia ou que já é idosa ou era idosa até 20 anos atrás, por exemplo, praticamente 100% dessa população é completamente sem dente, por exemplo. É como se envelhecer fosse igual a perder os dentes. Hoje, nós temos uma população que chega envelhecendo, que essa coisa de perder o dente não faz parte da história dessas pessoas. Então, quer dizer, elas tiveram acesso à água com flúor, elas tiveram acesso à prevenção de cária, de doenças periodontais e vão conseguir o que? Usufruir melhor da vida. Por quê? É um aspecto muito importante. Ter dentes é um dos aspectos. Também está diretamente relacionado à capacidade de ingerir proteínas. E proteínas é igual à manutenção de músculo. Manutenção de músculo é igual à manutenção das atividades do dia a dia, da capacidade do idoso se autocuidar. Isso foi um estudo interessante. Foi feito com centenários japoneses. Eles pegaram toda a população japonesa, todos aqueles que tinham 100 anos ou mais. Quais eram as condições que levaram aquelas pessoas que tinham 100 anos ou mais a serem independentes e autônomos? Um dos aspectos foi justamente ter mais de 17 dentes na boca. O que está relacionado à ingestão de proteína. Um aspecto importante no envelhecimento, se nós formos considerar a questão do envelhecimento do Brasil, é que no século XX, no Brasil e no mundo de uma forma geral, nós conseguimos aumentar em muito a idade das pessoas. No início do século, a expectativa média era em torno de 35 a 40 anos. E agora nós temos a expectativa de vida do brasileiro em torno de 74 anos. Quer dizer, nós ganhamos anos de vida no século XX. Agora no século XXI, nós temos que trabalhar muito para ganharmos vida a esses anos que foram acrescentados. E ganhar vida significa preservar a independência e autonomia das pessoas. Porque eu trabalho com idosos e vejo muito o relato que os idosos trazem. O idoso, via de regra, ele não teme tanto a morte quanto a dependência, quanto a ficar preso num leito. Isso é um temor maior, mais do que a própria morte. Se for viver mais para ficar em cima de uma cama, sendo cuidado por outras pessoas... Isso, socialmente, tem um impacto muito grande no país. Então, o país tem que trabalhar para que as pessoas não cheguem à terceira idade ou não cheguem à idade a partir de 60 anos com algum grau de dependência. Porque isso, eu gosto de usar muito esse termo, que fala o seguinte, isso gera aquela chamada, o paradoxo da guerrilha. É a pessoa que está ferida numa guerra e não morre, ela precisa de mais duas para carregá-la. Então, uma pessoa que está dependente na sociedade, para ela, ela não vai se sentir bem com isso. A família vai ter que estar cuidando daquela pessoa e a sociedade tem que gerar recursos para manter, justamente, condições apropriadas para essa pessoa. Então, nós temos que fazer de tudo para, justamente, que os recursos que tenhamos do Estado, os aparelhos públicos, eles sejam capazes de promover a independência das pessoas, mesmo que elas tenham alguma limitação.